Olá, hoje tem resenha de clássico da Dona Botica aqui no canal, então eu peço encarecidamente que você, aí do outro lado não esqueça de que? De deixar o seu joinha e de compartilhar esse vídeo, já que eu saí do meu luto para vir trazer as minhas, né, a minha resenha em relação a esse perfume. Porque eu vi que muitas inscritas deixaram, tá, e por que tu não falou dele? Tá, e eu quero saber o que você acha dele? Então eu saí do meu luto e vim gravar aqui para vocês tudo o que eu acho a respeito desse clássico. Então eu peço encarecidamente que você, não esqueça de que? De deixar o seu joinha e de compartilhar esse vídeo, porque o vídeo hoje vai ficar desse tamaninho. Eu vou falar as notas que compõem esse perfumão da Dona Botica e vou dizer o que eu acho a respeito dele, tá bom? Então vamos lá. Notas de saída tem bergamota, tem laranja, tem cassis e tem maçã verde. As notas de coração tem flor de laranjeira, tem jasmin, tem lírio do vale, tem rosa vermelha e tem ilang-ilang. E as notas de fundo são sândalo, almíscar e vetiver. E hoje o clássico que eu trago aqui no canal é o Acordes Tradicional. Isso mesmo, um perfumão da Dona Natura da linha Acordes, que é um floralzão impactante, que sai bem forte quando eu borrifo na pele, mas que suaviza durante a performance. Isso mesmo. E vai me remetendo ao cheiro de um sabonete. Sabe aqueles sabonetes finos, gente, que eram vendidos antigamente em caixas de madeira? Que era bem chique, que era chique a gente presentear às pessoas? Então, é o cheiro que fica na minha pele do Acordes Tradicional. Um cheiro de sabonete de rosas. Isso mesmo, delicado, gostoso e muito chique e muito elegante. O tempo dele de fixação na minha pele é excelente. Ele passa de seis horas de fixação e ele tem uma projeção muito boa na primeira uma hora. E depois ele fica rente à pele. Mas, como eu disse, Acordes eu gosto muito. Apesar do meu preferido ser o Acordes Harmonia, que tem mais a minha vibe. Mas esse daqui é um excelente perfume também. Chique, elegante e sofisticado da Dona Botica. Gosto bastante desse bonitinho aqui. Aquele floralzão meio assabonetado, delicioso, muito, muito bom. Então, o Acordes Harmonia também é um dos perfumes que eu amo da Dona Botica. Então, é isso. Eu espero que você tenha curtido a minha resenha bem simplória. E dizendo logo o que eu acho a respeito desse bonitinho. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.